Música Ah, um bom dia com Jesus Estamos de volta nessa sexta-feira Já estamos aí caminhando para mais um final de semana E nós estamos aqui para deixar uma palavra de Deus ao seu favor Nós estamos lendo o Salmo 27 E o salmista Davi diz através da inspiração do Espírito de Deus sobre ele No verso 9 Não esconda de mim a tua face E não rejeites o teu servo com ira Tu foste a minha ajuda Não me deixes nem me desampares Ó Deus da minha salvação Ah, Davi estava clamando a Deus E certamente Deus lhe respondia Veja, não esconda de mim a tua face Não rejeites ao teu servo com ira Tu foste a minha ajuda Não me deixes nem me desampares Ó Deus da minha salvação Ele é o Deus da tua salvação Ele é o Deus que te guarda Ele é o Deus que te abençoa Que tenha você um bom dia com Jesus Um bom final de semana Em nome de Jesus Cristo Amém Amém